Fala galera Aqui quem fala Dao de vidro Vendo gravar gameplay aqui pra vocês galera Com a XM8 Compact Cyber Slayer É uma arminha ai Que tem Mesmo status da versão normal Galera Eu to horrível brother Mano é muito tempo sem jogar Warface brother Eu to horrível Muito ruim eu to Na moral você não tem noção Tem como pegar essa arma Por Warbox Que no russo saiu da loja hoje Ou vai sair amanhã Ou no modo Black Shark Pro Salve ai brother Que pediu salve ai mano Mandei salve ai pra você no vídeo rapaz Nossa Cheguei agora já to na liderança Como que vamos Mano eita porra To jogando um jogo rápido aqui galera É eu tava tentando gravar desde cedo velho Na moral mano Só que o que que acontece Eu tava com a Com a qualidade Apex Ativado Vou mostrar pra vocês o que que é Nossa velho Que no battle que eu dei agora Eita Ó Tá aqui vai entrar aqui ó Hehehehe Ah mais um O cara mostrou o que que é Apex velho Deixa eu mostrar o que que é Apex pro cara aqui velho Ae pronto Deixa eu ver se da pra ver aqui Aqui eu tava com essa opção aqui ativada velho Tava no alto ainda por cima filha arado Mano Meu FPS tava a 20 velho Tem noção o que que é isso Tava indo a 20, 30 Não sei que porra é essa velho Ae carai O cara tá sendo removido velho Não sei porque mano Nossa que cagada eu dei agora velho Deixa eu me recuperar aqui um pouquinho de colete Tô escutando o passo Debaixo de mim Ai corre Mereci a morte agora velho Na moral mano Anubada que eu dei velho Filharada Eu queria É uma opinião de vocês brother Queria saber O que vocês estão saturados na minha gameplay Você quer que mude alguma coisa Ta ligado Porque Ultimamente eu tenho postado gameplay Ta ligado E as visualizações abaixaram pra caramba mano Minhas gameplay agora pega mil visualizações por dia Mais ou menos Ta ligado E antigamente pegava duas mil Duas mil Duas mil quinhentas visualizações num dia Do nada Começou a cair o feedback do canal Ta ligado Eu gostaria de saber o porque brother Eu sei que rolou essa treta Eita carai Mano eu já morri umas quatro vezes sem matar ninguém velho Vambora de vidro Carai Porra Tava jogando bem Agora ta de vacilação meu irmão É É Rolou essa treta toda ai velho É o pessoal me chamando de vendido Perdi bastante inscrito com isso Perdi bastante inscrito Nossa quanto de vida eu fiquei Também agora meus inscritos ta voltando também Pessoas novas que tão chegando ai Seja bem vinda Se você não é inscrito no canal se inscreva ai galera Vamo pegar ai Vinte mil Vinte mil inscrições ai no canal Vinte mil inscritos no canal Até dezembro ai ta ligado Até o dia 31 de dezembro Vamo começar o 2017 com o pé direito ai rapaziada Tô te escutando faz tempo velho Porra meu irmão Mas enfim galera É Eu gosto de fazer as coisas mano Pra agradar meus inscritos também ta ligado velho É vocês que me proporciona É Tem essa felicidade que eu tenho com o meu canal brother Eu agradeço no coração mesmo a vocês ta ligado Pelo carinho que vocês me dão Ah mentira velho Queria poder retribuir de outra forma Queria poder retribuir de outra forma Mas no momento a única forma que eu posso retribuir É pedindo obrigado por tudo que vocês fazem por mim ta ligado É pedindo obrigado por tudo que vocês fazem por mim ta ligado É pedindo obrigado por tudo que vocês fazem por mim ta ligado Mano to escutando um passo velho Aí caralho Galera Aqui no Rio ta um calor do inferno velho Aqui no Rio ta um calor do inferno Aqui no Rio ta um calor do inferno Aqui no Rio ta um calor do inferno Caralho pensei que ele ia matar velho Na moral Vamos dar uma relada aqui Corre A arma dele de perto é melhor que a minha velho Tem meio mais cadência Mas vamo que vamo filharada Mas vamo que vamo filharada Ta bacana aqui mano Tô fazendo um KDzinho maneiro Apesar de quase não estar jogando mais esse joguinho ai Mas eu to querendo voltar velho O problema é o tempo ta ligado mano E o tempo ta complicado demais velho Vamos matar aquele cara indo na granada Ah mano Eu parei de atirar velho ta ligado Pra deixar a granada e matar ele Cadê o cara Cadê o cara? Ah o cara fez certo velho Deitou pra poder Eu ter menos chance de matar ele Menos chance Não existe a palavra menos Ah não matei na granada velho Que mentira mano Quero matar alguém na granada velho Será que eu teleportei pra ele velho? Nossa velho Vamos tentar fazer um KDzinho bacana aqui velho Olha lá, como? Teletransportou viu velho? É foda mano É foda isso velho É isso que eu fico puto com a Kraet aqui velho Tapo reto velho É isso que eu fico puto com a Kraet aqui Olha o dedão velho Que eu dou pra matar um cara de costas velho Estou lá atrás dele Ah, mentira Mentira, velho Mentira, mano 9 segundos É isso aí, galera A gameplay vai ficando por aqui Se não é inscrito no canal, se inscreva Deixa o like aí pra ajudar o pai E tamo junto Beijo do Gordo e fui Tchau